Eu já perdi as contas de aceitar sua desculpa Pra na primeira chance serra Cê perdeu minha audiência, cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor se sentar Você vai passar mal quando eu começar Não bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, beber, beber já Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Eu já perdi as contas de aceitar sua desculpa Pra na primeira chance serra Cê perdeu minha audiência, cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor se sentar Você vai passar mal quando eu começar Não bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, 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 beber já Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Não bota pra fuder nesse coração teu Você vai passar mal quando eu começar Não bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, 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 beber já Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Não bota pra fuder nesse coração teu Eu ouvi a briga Teu aqui mais uma vez De blusão, calcinha Tudo em mim, talvez Não vou te expulsar no meio da madruga A cama ainda é sua se quiser deitar Se ele te expulsou eu sou sua desculpa Pra se vingar Casalzinho Que só pensa depois Que já deu merda Casalzinho Estafado nós dois Não desapega Casalzinho Que só pensa depois Que já deu merda E não vou te expulsar no meio da madruga A cama ainda é sua se quiser deitar Se ele terminou Se ele terminou eu sou sua desculpa Pra se vingar Casalzinho Casalzinho Estafado nós dois Estafado nós dois Não desapega Casalzinho Que só pensa depois Que já deu merda Casalzinho Estafado nós dois Não desapega Casalzinho Casalzinho Que só pensa depois Que já deu merda Bora meu parceiro Vulto Dínamos Entretenimento Tamo junto A força Chama-se a Jerry A força é sua Do que aconteceu Cê devia dar os cursos De como botar no mundo De criar os vagabundo Como eu Agora o meu carro Tá cheio de som Gravão, batendo, placa Derrubando latão Você criou o monstro Do faredão Agora que eu peguei fama De vagabundo Agora que passei Na mão de meio mundo Eu tô vivendo as camas Que cê não viveu Esquece eu Esquece eu Agora que peguei fama De vagabundo Agora que passei Na mão de meio mundo Eu tô vivendo as camas Que cê não viveu Esquece eu Esquece eu Esquece eu Esquece eu Esquece eu Agora o meu carro Tá cheio de som Gravão, batendo, placa Derrubando latão Você criou o monstro do paredão Agora que eu peguei fama de vagabundo Agora que passei na mão de meio mundo Estou vivendo as camas que cê não viveu Esquece eu, esquece eu Agora que eu peguei fama de vagabundo Agora que passei na mão de meio mundo Estou vivendo as camas que cê não viveu Esquece eu, esquece eu Agora que eu peguei fama de vagabundo Agora que passei na mão de meio mundo Estou vivendo as camas que cê não viveu Esquece eu, esquece eu E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando não te responder E quando só falar, tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça e aos pés E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando não te responder E quando só falar, tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém E quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça e aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Peça pra ele mandar um oi aí Um oi só Manda um oi aí pra eu ver Você já foi Mas o detalhe não escapou do seu oi Ela se mudou com um contato Ela se mudou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver 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 Opa Posta que não quer meu corpo Quando tiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, juro Se depois disso tudo Tu posta aqui na cama Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar titurão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com os papinhos maliciosos Mão boba fechando o rosto Querendo invadir meu território Sai fora, calarico, tira os olhos Ela tá solteira, mas é minha Cê é louco, cê alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, umas pepuras Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Cê é louco, cê alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, umas pepuras Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto não tô superando O zolo dela eu vou ir pagando Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de endurão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com os papinhos maliciosos Mão boba fechando o rosto Querendo invadir meu território Sai fora, calarico, tira os olhos Ela tá solteira, mas é minha Cê é louco, cê alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, umas pepuras Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Cê é louco, cê alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, umas pepuras Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto não tô superando O zolo dela eu vou ir pagando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Não vai demorar, senta aqui E olha no meu olho e se eu chorar É que já vivi, tô desastreio do rosto Esperava tudo, qualquer coisa deste mundo Fez os olhos e lembro de todo carro e o vento Apaixonado, lembro do que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega as três vezes e fia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer que eu fui foda, que eu fui macho, dei amor, dei sim Pega as três vezes e fia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Esperava tudo, qualquer coisa deste mundo Fez os olhos e lembro de todo carro e o vento Apaixonado, lembro do que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega as três vezes e fia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega as três vezes e fia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega as três vezes e fia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Pode juntar todos os seus ex que não dá vontade de mim Pra maltratar os corações apaixonados Presta atenção na letra dessa música Eu poderia mentir Dizer que aprendi a ficar sozinho Que a gente não deu certo, mas faz parte E que já tô mais tranquilo Eu poderia mentir Falar essas frases bonitas Que a vida continua Mesmo que alguém não continue na sua vida A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mentir A gente fala que não se faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que você não quis ficar? Por que você nem quis tentar? Por que que você desistiu? Por que você preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que você preferiu ser ex? Não virei colecionador desses porquês A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mentir A gente fala que o fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que você não quis ficar? Por que você nem quis tentar? Por que que você desistiu? Por que você preferiu vazar? Por que você preferiu vazar? Por que você preferiu vazar? Por que você preferiu voltar? Por que você preferiu ser ex? Por que você preferiu ser ex? Por que você preferiu vazar? Por que você preferiu ser ex? Por que você preferiu vazar? 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 Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu vengo ainda te amo Meu vengo ainda te amo Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu vengo ainda te amo Meu vengo ainda te quero Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você Não tô implorando pra você voltar pra mim Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu vengo ainda te amo Meu vengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu vengo ainda te amo Meu vengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu vengo ainda te amo Meu vengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu vengo ainda te amo Meu vengo ainda te quero Sentado na rua com o copo na mão Vi ela passando e não deu atenção Como é que você faz isso com meu coração Me deixou na rua, me deixou na solidão Agora o que resta é chorar e beber Por essa desgramada que me fez sofrer Agora o que resta é me acabar Num copo de cachaça pra tentar te superar Porque... Como é que não bebe meu amigo Com essa desgramada fazendo isso comigo Como é que não bebe meu parceiro Com ela me pisando, me pisando o tempo inteiro Como é que não bebe meu amigo Com essa desgramada fazendo isso comigo Como é que não bebe meu parceiro Com ela me pisando, me pisando o tempo inteiro Como é que não bebe meu parceiro E essa é nossa posição de Kelly Carvalho Como é que não bebe meu amigo Com essa desgramada fazendo isso comigo Como é que não bebe meu parceiro Com ela me pisando, me pisando o tempo inteiro Como é que não bebe meu amigo Com essa desgramada fazendo isso comigo Como é que não bebe meu amigo Com ela me pisando, me pisando o tempo inteiro Como é que não bebe meu parceiro Com ela me pisando, me pisando o tempo inteiro